E usando o mesmo material da touca e a mesma agulha, vou iniciar fazendo 20 correntinhas, conto uma, duas, três, na quarta corrente faço um ponto alto. Vou fazer ponto alto para cada ponto alto até o final dessa carreira. Finalizei a minha primeira carreira em ponto alto, faço uma corrente, viro, nessa próxima carreira vou fazer uma carreira toda em ponto baixo. Ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Fiz a minha carreira toda em ponto baixo, eu esqueci de contar aqui, tem 18 pontos baixos, contando com as três correntinhas iniciais. Agora, depois da carreira de ponto baixo, vou fazer três correntes, dois pontos baixos no mesmo lugar, contando com as três correntinhas e o ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto alto, até chegar ao final dessa carreira, onde vou fazer outro aumento. Cheguei ao final da segunda carreira de ponto alto, fiz um aumento. Agora, vou fazer a segunda carreira de ponto baixo, não tem aumento nessa carreira de ponto baixo. Fiz uma corrente, no primeiro ponto alto faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior, volto no final. Finalizei a segunda carreira de ponto baixo, fiquei com 20 pontos baixos, subi três correntes, viro, no mesmo ponto baixo faço um ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto baixo da carreira anterior, ficando com 22 pontos altos no final dessa carreira. A próxima carreira, vou fazer uma carreira toda em ponto baixo, 22 pontos baixos. Volto na carreira de número um, dois, três, quatro de ponto alto para fazer um aumento no início e outro aumento no final. Fiz aqui três carreiras de ponto alto, comecei com 18, 20, 22 e agora vou fazer 24 pontos altos, um aumento no início, outro aumento no final. E aqui também tem uma, duas, três carreiras de ponto baixo. Vou fazer aqui o meu aumento, ponto alto para cada ponto alto até o final dessa carreira. Na próxima, vou fazer a quarta carreira toda em ponto baixo e na quinta carreira de ponto alto, vou fazer um aumento no início e outro no final. Volto quando fizer a quinta carreira de ponto alto, vou fazer a quinta carreira de ponto alto, volto para fazer o outro lado. Finalizei aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras com ponto alto e uma, duas, três, quatro, cinco carreiras com ponto baixo. As carreiras com aumento são as de ponto alto a partir dessa segunda carreira, que fiquei com 20, 22, 24, 26 e a última 28. Aqui eu fiz 30 correntinhas, vou iniciar o outro lado, aqui nessa pontinha de linha, que eu já fiz aqui a união, vou fazer uma corrente, duas e três. Vou fazer 18 pontos altos nessa primeira carreira. Fiz a minha primeira carreira com ponto alto, 18 pontos altos, uma corrente, viro e vou fazer uma carreira com 18 pontos baixos. Na próxima carreira de ponto alto, eu vou ficar repetindo do mesmo jeito que tá aqui. Uma carreira de ponto alto com aumento no início e no final, uma carreira de ponto baixo sem aumento. Vou fazer as seis carreiras e 30 correntinhas. Quando fizer as 30 correntinhas, eu volto pra fazer carreiras circulares. Fiz aqui as seis carreiras, do mesmo jeito que fiz esse outro lado. As 30 correntinhas desse lado e 30 desse. Vou pegar essa aqui, com cuidado pra não ficar torcido. Na última corrente, vou desmanchar aqui pra pegar direitinho. Na última corrente, venho aqui no ponto alto dessa carreira e faço um baixíssimo e uma correntinha. Fechar desse lado, agora eu vou fechar o outro. Do mesmo jeito, pra não ficar torcido. Venho aqui e faço um baixíssimo, subo três correntes e vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. E onde tiver a alça de correntinhas, vou fazer um ponto alto pra cada correntinha. Volto quando fizer essa primeira carreira de ponto alto. Fiz aqui a primeira carreira toda em ponto alto. Eu vou medir pra ver com quantos centímetros ficou. Daqui até aqui. Ficou com 24 centímetros. Aqui, dobrando ao meio, dá 48. Quem quiser fazer maior, é só fazer aumentos nessa próxima carreira. Eu vou fazer dois aumentos aqui na correntinha de número 15, de um lado e do outro. Vou começar aqui fazendo ponto alto pra cada ponto alto. Quando chegar aqui na alça de correntinha do ponto alto 15, aqui, eu volto pra mostrar onde eu vou fazer o meu aumento. Fiz aqui as cinco carreiras, contando a partir dessa. Uma, duas, três, quatro, cinco. Já tinha feito essas duas. Agora, vou subir três correntes, do mesmo jeito que eu fiz na touca, dois pontos altos. Contando com as três correntinhas, um ponto alto, dois pontos altos. E vou fazer dois pontos altos em relevo, pegando por trás de cada ponto. Dois pontos altos, pegando normal. E os outros dois, pegando aqui por trás. Dois pontos altos, dois pontos altos, normal. E dois pegando por trás. Vou fazer três carreiras, contando a partir dessa aqui. E volto quando terminar as três carreiras pra fazer o lugar onde vou colocar o cordãozinho e finalizar com ponto baixo. Fiz aqui as três carreiras com dois pontos altos e dois pontos em relevo. Agora, vou fazer o passador de fitas ou de cordão, no caso, um cordãozinho que eu vou fazer. Fiz um ponto alto, duas correntes, pulo esses dois pontos. E nos dois próximos pontos, faço um ponto alto pra cada ponto alto. Duas correntes, pulo esses dois pontos em relevo. E faço nos dois pontos que estão depois dos dois pontos em relevo. Vou fazer por toda a carreira. Depois, vou fazer uma carreira em ponto baixo. E vou fazer uma carreira em ponto caranguejo. Volto pra fazer a parte aqui da perninha. Finalizei aqui, fiz uma carreira em ponto baixo e fiz uma carreira de ponto caranguejo. Depois, eu vou fazer os arremates aqui. Aqui, eu fiz uma perna com esse ponto. E quem não quiser fazer desse jeito, pode estar fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui, nesses pontos assim, sendo que menos carreira. No caso, aqui, eu fiz uma, duas, três, fazer só duas carreiras aqui, do mesmo jeito que eu fiz. Agora, pra fazer esse ponto, eu vou começar com uma carreira em ponto baixo. Dei uma laçada. Eu vou começar do mesmo lado. Esse lado aqui, que vai ser... Não sei se o lado da frente ou das costas. Então, eu vou começar do mesmo lugar. Eu vou começar aqui, dentro desse ponto alto. Uma correntinha. No mesmo lugar, faço um ponto baixo. Dentro do ponto alto, faço dois pontos baixos. Aqui, onde tem uma carreira em ponto baixo, faço um ponto baixo no ponto baixo. No próximo ponto alto, dois pontos baixos. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Vou fazer por toda a carreira. Aqui, onde tem essa alça de correntinhas, vou fazer um ponto baixo pra cada alça de correntinhas. Volto quando finalizar essa carreira pra fazer esse ponto aqui. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Já fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou desmanchar pra mostrar como eu vou fazer. Cheguei ao final da carreira. Onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, eu passo a agulha aqui por dentro, puxo e faço um baixíssimo. Vou subir três, quatro, cinco, seis, sete correntes. E vou descer fazendo ponto baixo pra cada correntinha por seis vezes. Na segunda corrente, faço a minha, o meu primeiro ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. Fiz dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Esse aqui tá bem apertadinho. Peguei. Seis pontos baixos. Nesse primeiro ponto baixo, faço um baixíssimo. No próximo, mais um baixíssimo. Uma corrente, viro, conto. A partir da correntinha, vou mostrar aqui bem direitinho. Um, dois, três. No quarto, que é esse aqui. Que aqui eu conto como? Uma corrente que eu fiz, um baixíssimo, dois baixíssimos. Então, eu vou começar a colocar nesse primeiro ponto baixo. Faço um, pegando só na alça de trás. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Subo uma corrente, giro. Aqui é a primeira, onde é a correntinha. Vou começar aqui, depois da correntinha. No primeiro ponto baixo. Fazendo um, dois... Dois, três, quatro, cinco, e seis. Novamente, aqui eu faço no próximo ponto baixo. Aqui é onde eu fiz o último ponto baixíssimo. Então, nesse ponto baixo, faço um baixíssimo. No próximo, mais um baixíssimo. Uma corrente. Conto um, dois, três. No quarto, que é onde é o ponto baixo. Inicio minha carreira de ponto baixo pegando só na alça de trás. Vou fazer por toda a volta aqui. Quando chegar no último ponto, eu volto pra finalizar. Cheguei aqui na última carreira de ponto baixo. Aqui sobraram dois pontos baixos, onde vou fazer os dois pontos baixíssimos. Fiz um no ponto baixo, fiz outro no ponto baixo. Uma corrente. Agora, vou costurar essas duas partes aqui. Quem não souber costurar assim, pode estar costurando com agulha de tapeçaria. Ou fazendo desse jeito que eu vou fazer agora. Conto um, dois, três. Um, dois, três. No quarto, pego aqui. E pego o meu primeiro, minha primeira correntinha aqui onde eu iniciei. Faço um baixíssimo. Meus dois aqui juntando. Pego o próximo, venho aqui, pego a alça de correntinha. Passo aqui e faço um baixíssimo. Por seis vezes. Fiz duas. Essa é a terceira. Quarto. Quinto. Quinto. E pra finalizar, pego aqui e aqui. Fiz o meu último ponto baixíssimo. Uma correntinha e corto. Eu iniciei com essa agulha. Como eu tava fazendo o shortinho todo com essa agulha. E finalizei com essa. Porque eu vi que, como aqui é a perninha, ela tinha que ficar mais fechadinha. Esse aqui ficou mais aberto, com a mesma quantidade, do que esse aqui. Então, eu vou desmanchar esse e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz esse. Só que agora eu vou fazer a cauda do dinossauro. Vou fazer... Vou iniciar fazendo o anel mágico. Eu vou deixar mais ou menos esse tamanho de lã pra ir usando como marcador. Faço um anel. Puxo aqui por dentro. Faço uma correntinha. E dentro desse anel vou fazer seis pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puxo aqui. O fio que eu tô deixando. Passo esse fio por dentro da laçada. E vou fazer, na próxima carreira, vou fazer um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo. E no último ponto baixo, faço mais um aumento, ficando com nove pontos baixos. Vou dar mais uma puxadinha. Passo esse fio pra frente. Pego esse aqui que vou usar como o marcador, passo por dentro da laçada. A próxima carreira, a terceira, eu vou fazer nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Passo essa linha pra frente. Puxo esse fio aqui por dentro. E deixa eu ver se eu fiz os nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E agora, eu vou fazer a minha próxima carreira. Dois pontos baixos e um aumento. Um, dois, no próximo, um aumento. Um, peguei o errado. Agora, aqui na quarta carreira, eu vou fazer dois pontos baixos. Um, dois e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento por três vezes, ficando com doze pontos baixos. A carreira cinco e seis são doze pontos baixos. Finalizei a carreira seis, com doze pontos baixos. Agora, a carreira sete, eu vou fazer três pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento por três vezes, ficando com quinze pontos baixos. A carreira oito e a carreira nove vão ser com quinze pontos baixos. Quando eu fizer a carreira oito e nove, eu volto pra fazer a carreira dez. Cheguei ao final da carreira nove, com quinze pontos baixos. Passei o fio por dentro da minha laçada. Agora, a carreira dez, vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. No próximo, um aumento. Quatro pontos baixos e um aumento por três vezes, ficando com dezoito pontos baixos. A carreira número onze, vou fazer a mesma quantidade. Dessa vez, só vou fazer uma carreira com a mesma quantidade. Finalizei a carreira onze com dezoito pontos baixos. A carreira doze, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento por três vezes, ficando com vinte e um pontos baixos. A carreira de número doze, de número treze, também com vinte e um pontos baixos. Então, vou fazer essa carreira e a carreira de número treze com vinte e um. Volto pra começar a carreira de número quatorze. Finalizei a carreira treze com vinte e um pontos baixos. Agora, a carreira quatorze, vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e um aumento. Seis pontos baixos e um aumento por três vezes, ficando com vinte e quatro pontos baixos. A carreira de número quinze, vou fazer vinte e quatro pontos baixos. Agora, a carreira dezesseis, eu vou fazer sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e um aumento. Sete pontos baixos e um aumento por três vezes, ficando com vinte e sete pontos baixos. A carreira de número, tenho que pensar, dezessete vai ser com a mesma quantidade, com vinte e sete pontos baixos. Volto na próxima carreira. A carreira dezoito, eu fiz aqui os oito pontos baixos e agora vou fazer o aumento. Oito pontos baixos e um aumento por três vezes, ficando com trinta pontos baixos. Vou fazer trinta pontos baixos na carreira dezenove e volto pra iniciar a carreira dezenove. Finalizei aqui a carreira dezenove. Eu tô achando que com um fio só, ele vai ficar muito pequenininho. Então, eu vou finalizar aqui o tamanho, que é pra ser, que é até a carreira vinte e três. E eu vou desmanchar e vou fazer com dois fios. Aqui, eu já fiz os nove pontos baixos e um aumento. Nove pontos baixos e um aumento, ficando com trinta e três pontos baixos. A carreira de número vinte e um, vou fazer com trinta e três. A carreira vinte e dois, vou fazer com dez pontos baixos e um aumento. Um aumento, dez pontos baixos e um aumento por três vezes, ficando com trinta e seis. E a carreira vinte e três, vou fazer a mesma quantidade, os trinta e seis pontos baixos. Vou desmanchar e vou fazer com dois fios e volto pra pregar aqui no shortinho. Fiz aqui as vinte e três carreiras usando dois fios de lã. Agora, vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente. Um desses dois fios eu vou cortar um pouquinho maior pra fazer a costura. E esse outro eu corto aqui. Puxo. Agora, eu vou colocar um pouco de enchimento aqui dentro. Era pra ter colocado assim que eu comecei a fazer. Mas aí eu tive que mudar, então eu vou fazer assim. Eu pego um palito de churrasco. Vou colocando aqui de pouquinho até o final. Pego mais um pouco e vou colocando aqui. Só essa pontinha que eu vou deixar ela bem firme. O restante eu vou colocar menos pra ele ficar um pouquinho mole, pra dar uma viradinha assim. Pra colocar as escamas aqui em cima, seguindo pra o shortinho. Então, já deixei bem firme aqui a pontinha. E esse restante... Eu vou colocar um pouquinho menos. Pronto. Agora, eu vou colocar uma agulha aqui e volto pra fazer a costura. Coloquei aqui a linha na agulha. Agora, eu vou centralizar aqui. Colocar aqui nessa última carreira de ponto alto que não tem ponto baixo. Eu vou deixar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, quatro, seis, sete pontos. Tanto de um lado como do outro. E vou... Uma, duas. Na segunda carreira aqui com ponto baixo. Então, eu vou deixar aqui, bem no meio. E vou fazer minha costura. Passo aqui por dentro do primeiro ponto. Dentro do próximo. Vou fazer o restante da costura. E volto pra colocar as escamas. Eu vou fazer mais duas. Tenho uma feita. Então, vou fazer mais duas do mesmo jeito que eu fiz a do... Da touca. Então, quando tiver feita as outras duas, eu volto. E duas bolinhas daquela. Tanto de um lado como do outro. Finalizei aqui a costura. Não coloquei mais enchimento. Deixei ele do jeito que eu mostrei quando tava gravando, quando tava colocando o enchimento. E fiz aqui três escamas. Já tinha uma pronta, fiz mais duas. As três escamas, eu vou colocar uma aqui. E essas duas aqui na cauda. Uma aqui e outra aqui. Eu não vou mostrar a costura, porque eu já fiz a costura do chapéu, da touca. E fiz também essas bolinhas que eu vou colocar aqui. Uma grande e uma pequena de um lado e do outro. Agora, eu vou costurar. Quando tiver costurado, eu volto pra finalizar o vídeo. Terminei aqui. Preguei as quatro bolinhas. E as três escamas. E ficou assim. A parte da frente. E aqui, a parte de trás. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo.